Vocês sabem que aqui no canal quem manda é a voz do povo E vocês pediram muito pra mim trazer uma câmera da Careway Então hoje, olha só, eu tô aqui com o dispositivo 2 em 1 da marca Careway É uma marca famosa que traz muito alarme inteligente pra casa, dispositivo de segurança, entre outros dispositivos Já trouxe aqui no canal alguns dispositivos dela e mostrou ser bem bacana Esse modelo de câmera eu já trouxe uma bem parecida aqui no canal, só que ela não tinha marca nenhuma E parece muito com essa da Careway Porém, tem várias coisinhas aqui a mais que vai facilitar muito na hora de instalação e na hora de você utilizar a câmera Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui o unboxing dessa câmera, como é que ela vem, fazer a instalação dela E depois, é claro, vamos fazer os testes pra ver qual é a qualidade de imagem e funções que ela oferece E é lógico que no final do vídeo vai deixar aqui as conclusões sobre esse dispositivo Lembrando que se você tem interesse em adquirir uma câmera dessa, assiste o vídeo até o final Porque esse vídeo pode te ajudar a decidir a comprar ou não um dispositivo desse Beleza? Bora pro vídeo que tá bem completo Ó, essa é a caixinha dela, é exatamente igual a caixinha que eu tinha mostrado da outra câmera de 2 em 1, tá? Não mudou em nada aqui Muito importante lembrar que essas câmeras não são compatíveis com o Wi-Fi 5, tá? Ela é apenas com o Wi-Fi 2.4 Em cima, padrão Não vem nada registrado aqui, ó A caixinha é a mesma, tá? Porém a câmera muda Vamos lá Vem um manual diferente aqui Porém o aplicativo também é o mesmo É o aplicativo ICE, que por sinal é um aplicativo muito bom Buchas de adaptação Suporte de acabamento Fonte 110-220 Mais nada na caixa A câmera, ela é compatível com o Wi-Fi 2.4 e também pode ser cabeado, tá? E aqui ela é compatível com NVRs que trabalham com câmeras OnVivit Entradinha aqui 12 volts E a câmera, ó Ela é diferente um pouco da câmera que eu já mostrado pra vocês Porque aqui ela é meio quadradinha, tá vendo? Já tem um microfone aqui em cima Os LEDs são iguais Aqui embaixo a gente coloca o cartão de memória E também é onde fica o botão de reset E ela é compatível com o cartão de memória até 128 GB Aqui em cima também é bem parecido com a outra, ó Bacana E aqui a gente tem a marcação Keroe Porém, ela é diferente, né pessoal? Apesar de aparentemente ser a mesma empresa que fabrica as duas câmeras Que eu mostrei aqui no canal Essa daqui parece ser uma câmera diferente da que eu trouxe da outra vez pro canal E aqui tá uma grande sacada também que eu gostei muito, ó Esse daqui é o suporte de fixação, né? Você pode fixar ele na parede ou no teto, né? E se você fixar ele na parede ou no teto, ó Você tem a capacidade de girar a câmera, ó Ele tem aqui uma catraca aqui em cima Onde você pode posicionar melhor essa câmera aqui de cima A câmera fixa E a de baixo ela é rotativa, né? 360 graus E aqui você pode comandar ela através do próprio aplicativo Ela gira 360 graus pra um lado e pro outro E 90 graus pra cima e pra baixo Essa parte de cima é fixa Você não comanda pelo aplicativo Porém, você pode posicionar ela manualmente, ó Isso daqui faz toda a diferença na hora da instalação, ó A câmera já tá aqui na gambiarra Ela tá retinha aqui atrás Mas eu posso direcionar ela pra outro lugar Mesma base dela ficando parada ali, ó Olha que legal E um detalhe que ela tem aqui, ó Alto-falante e microfone Isso permite que eu faça o monitoramento da minha casa à distância Então, por exemplo Se eu pegar essa câmera aqui e colocar no portão da frente da minha casa Quando chegar um carteiro lá e eu não tiver em casa A câmera vai identificar uma pessoa Vai me notificar no meu celular À distância eu vou pegar Vou abrir a câmera e vou conversar com o carteiro Olha, deixa na casa do vizinho tal Porque eu não tô em casa Ou alguma coisa desse tipo Então, com essa câmera isso é possível Bom, agora tá chovendo Então pode ser que fique um pouco de ruído de fundo aí Mas a gente precisa gravar, né Estão vendo aí a imagem das duas câmeras, né Ao mesmo tempo Olha, eu vou descer um pouquinho aqui a câmera de baixo Do próprio aplicativo E a de cima é fixa A de cima não tem como alterar Então agora, nesse momento, vocês estão vendo aí As duas câmeras Essa câmera, ela é a prova de chuva Então pode colocar ela na área externa ou na área interna Aqui no caso, hoje tá chovendo, tá Não tem muito sol E essa é a qualidade de imagem que ela consegue entregar Ela é Full HD E até que por não estar uma luminosidade tão boa aqui dentro de casa Até que ela tá entregando uma imagem muito boa Vocês podem ver Que se eu não falo que não tem sol aqui Não tem claridade suficiente Vocês nem notariam diferença Qualidade tá ok Esse daí é a qualidade de microfone que essa câmera entrega Eu tô aqui a mais ou menos um metro e meio de distância da câmera, tá E o áudio que ela capta é essa daí, tá Não é grande escuro, mas quebra um galho suficiente Ela pode ficar num poste que você vai conseguir escutar o que a pessoa tá falando Ela tem um ângulo aqui de visão Eles falam que é 120 graus Mas não sei se pega 120 graus não Eu diria que ela tem um ângulo aí normal aí de 100 graus Que é o ângulo normal que esse tipo de câmera pega 120 já seria uma câmera ultra wide, né E aqui não é ultra wide É uma câmera de visão normal Muitas pessoas falam assim Rafael, mas você faz review de câmera dentro de casa Você tem que fazer esse review de câmera no alto No lugar mais afastado Então galera, é o seguinte Pega o seu celular e começa a te filmar Agora você pega o seu celular e bota ele bem longe te filmando É simplesmente uma imagem mais afastada De perto vocês conseguem ver melhor a qualidade de imagem Através do meu cabelo Através do contorno do rosto O contorno da barba Os objetos que estão aqui atrás Então vocês conseguem ter um parâmetro melhor Da qualidade de imagem que a câmera entrega Eu acho que assim fica melhor Aqui ó, o aplicativo dela É o ICE Que é um aplicativo muito bom Bom, essa já é a câmera que a gente está ali Aqui aparece duas imagens Ao mesmo tempo Não tem como separar essas imagens Se eu clicar aqui Eu consigo rotacionar a câmera aqui Uma fica do lado da outra Mas é sempre assim Uma imagem do lado da outra Eu não consigo separar uma da outra E dá para ver super bem O aplicativo ICE é um excelente aplicativo Já falei isso várias vezes Eu gosto muito Aqui a gente tem um sistema de movimentação Da câmera de baixo Então se eu clicar aqui Eu consigo rotacionar ela Para baixo Para cima Para um lado e para o outro Isso daqui Só a câmera de baixo Que vai ter a câmera de cima Como eu falei É fixo Deixar isso bem claro para vocês Voltando aqui Em Albo SD São todas as detecções Que a câmera teve e me notificou Aqui fica guardado todas as fotos Ela tira uma foto Do que ela detectou Então tem várias fotos aqui Mostrando a minha cara Que eu estou fazendo o vídeo dela Um negócio muito interessante É o AutoTrack dela Ó, chave de rastreamento Vou ativar O AutoTrack é só na câmera de baixo Que é a câmera que tem a movimentação ali Vamos ver como que ela se sai Ó, eu estou de frente para ela Estou chegando perto dela Com o rosto bem na cara dela Agora eu fiquei muito perto Ela me perdeu Ela fica meio perdida mesmo Ó, ela me encontrou de novo Vou de novo para cima dela Vou passar na frente dela Vamos lá Ela me perdeu novamente Ele não é tão rápido Não é tão preciso Mas funciona Se for um pouquinho mais distante Ó Ela consegue me pegar bem legal É porque aqui eu estou muito perto Então assim Quando você instalar no local Ela vai conseguir fazer um AutoTrack perfeito Pessoal, agora é de noite Então a luz aqui da cozinha está acesa Como tem luminosidade no ambiente A câmera não liga ali A visão noturna, né O infravermelho dela Então agora eu vou apagar a luz Vocês conseguem acompanhar aí Que no celular Vocês não conseguem ver nada Quando eu miro para a câmera Ela está ali, ó Com os quatro infravermelhos ligados E aí Com a visão Totalmente escura, né Num ambiente que não tem luminosidade alguma Essa daí que vai ser A imagem da câmera, né O infravermelho Tudo em preto e branco Essa é a única tecnologia que existe Capaz de enxergar no breu absoluto Então essa câmera já é equipada com isso Vocês conseguem ver aí A capturação da imagem das duas câmeras Porém, se a gente vir aqui no aplicativo Ela tem, ó Vamos vir aqui Visão noturna A gente tem também A visão noturna Através dos LEDs, né Que seria a mesma visão noturna Que a Intelbras vende Como visão noturna colorida E quando detecta a pessoa Ela liga, então, o canhão de luz dela Os LEDs brancos Para iluminar o ambiente E aí, então, ela começa a iluminar E filmar colorido, né Que seria a visão diurna A visão colorida normal da câmera Essa função aí É a tecnologia que a Intelbras vende Como visão noturna colorida Essa câmera também tem isso daí, tá Então, esses daí foram os dois modos De visão noturna que essa câmera tem A visão colorida Que seria essa aí Com os canhões de LEDs E a visão infravermelho Que seria com o infravermelho ligado Aonde você não enxerga absolutamente nada Porém, a gravação sai em preto e branco É isso Conclusões finais, então Sobre esse modelo de câmera Olha só Para começar É uma excelente opção aí Para quem busca economia de espaço Com um único ponto de fixação Você consegue monitorar Dois pontos de monitoramento Ao mesmo tempo Então, quem tem uma casa pequena aí Ela vai fazer essa função E também ela tem um bom custo-benefício Então, você vai economizar também uma grana A qualidade de imagem dela é top Porém, tem um ponto aqui Que eu devo ressaltar É que o áudio dela Não é sincronizado com a imagem Então, vocês puderam ver aí Nesse vídeo todo Que eu falava, né E o áudio não era sincronizado Por quê? Porque na hora da edição Eu tentava sincronizar esse microfone aqui Com o áudio da câmera Porém, a imagem não estava sincronizada com o áudio Então, ficou tudo avacalhado Depois eu tentei também sincronizar através do meu olho Olhando assim a minha boca E colocando o áudio E ficou horrível, né Mas é isso aí O único ponto negativo dela é esse O áudio não é sincronizado com a imagem Que ela está capturando em tempo real Mesmo assim, ela é um excelente custo-benefício Uma boa opção no mercado aí Pra você que busca uma economia de espaço E de, né Um funfa Grana Ela é um bom custo-benefício É isso Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixa aqui embaixo o like Que o like ajuda muito o crescimento do canal Por hoje é só Eu vou ficando por aqui Mas é lógico É claro que semana que vem Tem mais E é lógico Que eu te espero por aqui, hein Beleza, galera? Valeu!